Olha, gente, um temporal em várias cidades aqui do nosso Oeste Paulista ontem à tarde provocou estragos, viu? A chuva forte acompanhada de ventos causou alagamentos e também desabamentos. Olha só, hein, Presidente Prudente, no bairro do Bosque, tem as imagens pra mostrar, gente, ou não tem? Se tiver, me dá um toque aqui. Eu quero compartilhar com os meus amigos que estão em casa, gente. Teve uma escola, parte do muro de uma escola municipal chegou a desabar, viu? Temos aí no ponto pra mostrar. Olha só, esse é o muro da escola que desabou aí na região do Bosque em Prudente. Com a força da água, ele acabou cedendo. Por sorte, ninguém passou no local.